Oi Freitas, esse é a dancinha do TikTok Eu tô junto com você, Rafael Dono E vamos organizar aqui a brincadeira Vamos organizar aqui a brincadeira Quem tá solteiro pode, casado também pode Não é pra causar intriga, é a dancinha do TikTok Quem tá solteiro pode, casado também pode Não é pra causar intriga, é a dancinha do TikTok Olha, se teu ex ligasse, você voltaria Se teu ex ligasse, você voltaria Responde aí, fazendo a dancinha É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x, se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x, se voltar é coração Que balanço é esse? Isso aqui é pro TikTok Quem tá solteiro pode, casado também pode Não é pra causar intriga, é a dancinha do TikTok Quem tá solteiro pode, casado também pode Não é pra causar intriga, é a dancinha do TikTok Olha, se teu ex ligasse, você voltaria Se teu ex ligasse, você voltaria Responde aí, fazendo a dancinha É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x, se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x, se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é x, se voltar é coração É sim ou não? É sim ou não? Se não voltar é X, se voltar é coração